Olá galerinha do YouTube, mais uma vez estou aqui com vocês, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Janilson Mancos, sou designer e desenhista e estou aqui à sua disposição para exatamente ensinar ótimos desenhos como desenhar, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, vá logo aí deixando seu like e aperta o sino, assim você vai estar recebendo as nossas novidades do canal, queria mostrar para vocês esse vídeo que hoje vai ser bastante interessante, pega aí logo o seu material e vamos me acompanhar nesse desenho, ok? Então vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto I've got something to say, you should hear it all I'm happy to make time for your feelings But you have to admit, I already do Let's just break it down, to you and me uptown Dancing all around, till the disco ball pops But I have to be me, and everyone can see Your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya Don't hate me cause I get attention Don't turn me into what I'm not Not Harris I have to be me I'm not I'm not I'm not I'm 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 Obrigado.